Oi, oi pessoal e tudo beleza? Então hoje eu vim com 7 produtinhos para usar no Projeto Rapunzelo Fique ligada aí amiga, porque só tem produtinhos baratos, aliás, bons e baratos E se esse vídeo tiver bastantes likes, eu vou trazer outros novos 7 produtinhos, certo amiga? Então fique muito em gostei, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito Para acompanhar todas as dicas que eu posto aqui E os produtinhos vão desde a lavagem até a finalização O primeiro produto é shampoo bomba de ervas Eu usei esse shampoo neutro para fazer o meu shampoo bomba de ervas Que é o que eu estou usando no momento E como eu estou gostando bastante, eu vim compartilhar com vocês Mas eu estou super amando usar esse shampoo E ele custou assim, acho que eu gastei menos de 10 reais para fazer esse shampoo Porque esse shampoo eu paguei R$4,99 A hortelã foi R$2,00, o louro foi R$1,00 Então eu sei que deu menos de R$10,00, tá? O próximo produto que eu uso bastante, eu gosto Que é o óleo de semente de uva Ele é rico em ômega 6 Você sabe o que é isso amiga? Sabe o que eu estou falando? Então o ômega 6 ele é excelente para crescimento do cabelo E o óleo de uva ele é semelhante ao óleo de coco e ao azeite Assim, é semelhante aos benefícios em prol do crescimento capilado Combate a queda, combate a caspa Fortalece os cabelos quando usados diretamente no couro cabeludo E ele tem uma vantagem sobre esses outros óleos Que ele pode ser aquecido no fogo Agora o azeite se você aquecer ele vai perder as propriedades Mas esse aqui óleo de uva não E você encontra ele facilmente nas casas de produtos naturais E eu vou deixar os preços passando por aqui, tá amigas? Outro óleo maravilhoso, gente Que é muito fácil de encontrar E os benefícios são inúmeros Que é esse aqui, olha Um óleo de alho extra virgem em sachê Ele é benéfico para a pele e para os cabelos Ele auxilia também no crescimento capilar E eu encontro ele assim mais É perto dos caixas, assim, nas perfumarias Tem assim, sachê, tem óleo de coco Tem vários alhozinhos assim E é muito prático Bom pra você que quer experimentar também O óleo de alho Um produtinho que eu tenho usado ultimamente Até para finalizar os cabelos É esse aqui, olha O Quero Cabela Ele auxilia no mega crescimento saudável Desembaraça e hidrata os cabelos Realmente, a gente tem gostado bastante desse produto Muito bom Custou menos de 10 reais Tem embalagem de 400ml Outro creme de penteato que eu gosto bastante E também que auxilia no crescimento saudável dos fios É esse aqui É o Seda Como eu sou fã dos cremes da Seda Eu também uso esse aqui E ele é ideal para cabelos que estão em transição Não sou eu que estou falando não, está escrito aqui E como eu já falei aqui outras vezes no canal Eu gosto bastante de fortalecer os cabelos através dos cremes de penteato Para evitar quebra Porque o cabelo quando ele está quebrando Você não nota o crescimento Então é bom fortalecer também Não só o corpo cabeludo, mas também o cabelo, as pontas Outro produto excelente São essas gotinhas aqui, olha Milagrosas Ela é da Refly Ela é depantenol, provitamina B5 Nosso cabelo, ele já possui a vitamina B5 Fórmula com depantenol, provitamina B5 Que reduz o volume e dá brilho aos cabelos E por último, tem esse aqui que eu já fiz um vídeo Turbinando creme de pentear Que é o BOMB E esse produto é maravilhoso, gente Ele possui inúmeros elementos que auxiliam no crescimento capilar Ele na verdade é um adubo capilar Que você pode estar turbinando as suas máscaras, o seu creme de pentear Vou deixar até um vídeo aqui no box de informação para vocês conferirem depois Repõe os nutrientes que o cabelo precisa para crescer forte e saudável E esse foi o vídeo de hoje, amigas Clique bastante no gostei Para que eu volte com mais sete produtinhos assim maravilhosos para o projeto Rapunzel, certo? Se inscreva no canal para acompanhar o nosso projeto Rapunzel Tchau, tchau 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 Tchau